Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje nós vamos falar sobre capitalismo. E pra puxar o assunto, eu resolvi usar o capítulo 1 do livro A Mentalidade Anticapitalista, escrito por ninguém menos do que Ludwig von Mises. Mas, no comecinho, eu estava querendo fazer uma leitura sobre capitalismo e socialismo. Um vídeo pra cada, claro. Primeira tentativa foi o Ação Humana. Eu cheguei a gravar o vídeo, mas esqueci o microfone desligado, então me ferrei. E aí, como eu não tinha gostado tanto assim da leitura e da forma como foi abordada, eu resolvi usar a mentalidade anticapitalista. Eu lembrei do livro depois. Então, aqui estou eu, capítulo 1, as características sociais do capitalismo e as causas psicológicas de seu descrédito. Eu vou ler três capítulos, três partes do capítulo 1. Vai ser da página 13 até a página 19, mais ou menos. Se vocês quiserem acompanhar, o PDF está aí na descrição. Espero que vocês gostem. O vídeo é sobre capitalismo. Número 1. O consumidor soberano. A característica essencial do capitalismo moderno é a produção em massa de mercadorias destinadas ao consumo pelo povo. O resultado é a tendência para uma contínua melhoria no padrão médio de vida, o enriquecimento progressivo de muitos. O capitalismo desproletariza o homem comum e o eleva à posição de burguês. No mercado de uma sociedade capitalista, o homem comum é o consumidor soberano, aquele que, ao comprar ou ao se abster de comprar, determina em última análise o que deve ser produzido e em que quantidade. As lojas e fábricas que suprem exclusiva ou predominantemente os pedidos dos cidadãos mais abastados em relação a artigos de luxo, exercem apenas um papel secundário no cenário econômico do mercado. Elas nunca atingem a dimensão de grande empresa. As grandes empresas servem sempre, direta ou indiretamente, as massas. É esta ascensão das multidões que caracteriza a radical mudança social efetuada pela Revolução Industrial. Os desfavorecidos, que em todas as épocas precedentes da história formavam os bandos de escravos e servos, de indigentes e pedintes, transformaram-se no público comprador por cuja preferência os homens de negócio lutam. Tornaram-se os clientes que estão sempre com a razão, os patrões que têm o poder de tornar ricos os fornecedores pobres, e pobres os fornecedores ricos. Na estrutura de uma economia de mercado não sabotada pelas panaceias dos governos e dos políticos, não existem grandes nem nobres mantendo a ralé submissa, coletando tributos e impostos, banqueteando-se suntuosamente enquanto os servos devem contentar-se com as migalhas. O sistema de lucro torna prósperos aqueles que foram bem-sucedidos em atender as necessidades das pessoas, da melhor maneira e mais barata possível. A riqueza somente pode ser conseguida pelo atendimento ao consumidor. Os capitalistas perdem suas reservas monetárias se deixarem de investir no tipo de produção que melhor satisfaz as solicitações do público, no plebiscito diário e contínuo no qual cada centavo dá direito a um voto. Os consumidores determinam quem deve possuir e fazer funcionar as fábricas, lojas e fazendas. O controle dos meios materiais de produção é uma função social, sujeita à confirmação ou revogação pelos consumidores soberanos. O conceito moderno de liberdade é isto. Todo adulto é livre para moldar sua vida de acordo com seus próprios planos. Não é forçado a viver de acordo com o projeto de uma autoridade planejadora que impõe seu único esquema através da polícia, isto é, o aparato social de compulsão e coação. O que restringe a liberdade do indivíduo não é a violência ou a ameaça de violência de outrem, mas a estrutura fisiológica de seu corpo e a inevitável escassez natural dos fatores de produção. É óbvio que o critério do homem para moldar seu destino jamais poderá ultrapassar os limites estabelecidos pelas chamadas leis da natureza. Estabelecer esses fatos não equivale a uma justificativa da liberdade do indivíduo em relação a padrões absolutos ou noções metafísicas. Não expressa qualquer julgamento quanto às doutrinas em voga dos defensores do totalitarismo, seja de direita ou de esquerda. Não tem nada a ver com as afirmações de que as massas são muito estúpidas e ignorantes para identificar o que melhor atende as suas verdadeiras necessidades e interesses e de que necessitam muito de um protetor, o governo, a fim de não se prejudicarem a si próprias. Tampouco procura discernir se há super-homens disponíveis para exercer tal proteção. A pré-eminência de aperfeiçoamento econômico Sob o capitalismo, o homem comum desfruta de vantagens que, em épocas passadas, eram desconhecidas e, portanto, inacessíveis até mesmo aos mais ricos. Mas, com certeza, automóveis, televisores e geladeiras não fazem o homem feliz. No momento em que os adquire, ele pode sentir-se mais feliz do que antes. Porém, à medida que alguns de seus desejos são satisfeitos, surgem novos. Assim é a natureza humana. Poucos norte-americanos estão cientes do fato de que seu país desfruta do mais elevado padrão de vida e de que o modo de viver do norte-americano médio afigura-se como fabuloso e fora do alcance da grande maioria dos povos que habitam países não capitalistas. A maior parte das pessoas deprecia o que tem e o que pode adquirir e almeja as coisas que lhes são inacessíveis. Seria inútil lamentar esse apetite insaciável por mais e mais bens. Esta avidez é exatamente o impulso que conduz o homem na direção do aperfeiçoamento econômico. Manter alguém contente com o que já conseguiu, ou pode facilmente conseguir, sem interesse por melhorar suas próprias condições materiais, não é uma virtude. Tal atitude é muito mais um comportamento animal do que a conduta de seres humanos racionais. A principal característica do homem é de que ele nunca desiste de aumentar seu bem-estar através de atividades intencionais. Todavia, esses esforços devem ajustar-se ao objeto, ao objetivo. Devem ser apropriadas para surtir os efeitos desejados. O que há de errado com a maioria de nossos contemporâneos não é o fato de desejarem intensamente um suprimento mais rico de várias mercadorias, mas sim de escolherem meios inadequados para atingir esse objetivo. São iludidos por falsas ideologias. Favorecem políticas que são contrárias a seus próprios e muito bem compreendidos interesses vitais. Incapazes de enxergar as inevitáveis consequências a longo prazo de sua conduta, comprasem-se com seus efeitos passageiros a curto prazo. Defendem medidas que, com certeza, resultarão no empobrecimento geral, na desintegração da cooperação social sob o princípio da divisão do trabalho e num retorno à barbárie. Existe apenas uma maneira exequível de se melhorar as condições materiais da humanidade. Acelerar o crescimento do capital acumulado em oposição ao crescimento da população. Quanto maior for a soma de capital investido por trabalhador, mais e melhores mercadorias poderão ser produzidas e consumidas. Isto é o que o capitalismo, o mais injuriado sistema de lucro, realizou e realiza de novo todos os dias. Não obstante, a maioria dos atuais governos e partidos políticos procura sofregamente destruir este sistema. Por que todos eles detestam o capitalismo? Por que, ao mesmo tempo em que desfrutam do bem-estar que o capitalismo lhes oferece, lançam olhares saudosos aos bons velhos dias do passado e às condições miseráveis do trabalhador russo de nossos dias? A sociedade de status e o capitalismo Antes de responder a esta pergunta, é necessário distinguir melhor a característica inconfundível do capitalismo em contraste com a da sociedade de status. É muito frequente comparar os empresários e capitalistas da economia de mercado com os aristocratas da sociedade de status. A base de comporação está na existência, em ambos os grupos, de homens relativamente ricos em contraste com as condições relativamente limitadas de outros homens. Contudo, o uso desta metáfora impede que se compreenda a diferença fundamental entre os ricos aristocratas e os ricos burgueses, ou capitalistas. A fortuna de um aristocrata não é um fenômeno de mercado. Não se origina do fornecimento aos consumidores e não pode ser diminuída nem mesmo afetada por qualquer ação da parte do público. Ela provém da conquista ou da liberalidade por parte de um conquistador. Pode extinguir-se pela revogação por parte do doador ou pela perda violenta por parte de outro conquistador. Ou pode ser dissipada por esbanjamento. O senhor feudal não atende consumidores e está imune aos dissabores da ralé. Os empresários e capitalistas devem sua fortuna às pessoas que, enquanto fregueses, sustentam os seus negócios. Eles a perdem, inevitavelmente, assim que outras pessoas o superam num atendimento aos consumidores de forma melhor e mais barata. A finalidade deste ensaio não é descrever as condições históricas que criaram as instituições de casta e status a subdivisão das pessoas em grupos hereditários com diferentes camadas, direitos, reivindicações e privilégios ou incapacidades legalmente justificadas. A única coisa que conta para nós é o fato de a preservação dessas instituições feudais ser incompatível com o sistema do capitalismo. A abolição dessas instituições e o estabelecimento do princípio de igualdade perante a lei removeram as barreiras que impediam a humanidade de desfrutar de todos os benefícios que o sistema de propriedade privada dos meios de produção, mim como de empresa privada, torna possível. Numa sociedade baseada em camadas, status ou castas, a situação de vida do indivíduo é fixada. Ele nasce em certa categoria e sua posição na sociedade é rigidamente determinada pelas leis e costumes que designam a cada membro de sua classe privilégios e deveres ou incapacidades definidas. Excepcionalmente, a boa ou má sorte poderá em casos raros elevar o indivíduo a uma camada superior ou rebaixá-lo a uma inferior. Porém, via de regra, as condições de cada membro de uma ordem ou camada definida somente poderão melhorar ou piorar com uma mudança nas condições de todos os seus membros. Fundamentalmente, o indivíduo não é o cidadão de uma nação. Ele é membro de um Estado. Stand. Etat. E somente como tal ou indiretamente integrado no corpo de sua nação. Ao entrar em contato com um compatriota pertencente a uma outra camada, não se sente em comunhão com ele. Percebe apenas o abismo que o separa do status da outra pessoa. Essa diferença refletiu-se na linguística bem como nos usos indumentários. Sob o Ancien Regime, os aristocratas europeus falavam, de preferência, francês. O terceiro Estado usava o vernáculo enquanto as camadas inferiores da população urbana e os camponeses apegavam-se aos dialetos locais, jargões e gírias quase sempre incompreensíveis para as pessoas cultas. As várias camadas vestiam-se de modo diferente. Ninguém deixava de reconhecer a qual camada pertencia até um estranho. A principal crítica que os enaltecedores dos bons velhos tempos dirigem contra o princípio de igualdade perante a lei é a de que ele aboliu os privilégios de camada e dignidade. Segundo eles, tal princípio atomizou a sociedade, dissolveu suas subdivisões orgânicas em massas amorfas. Essas massas agora dominam e seu materialismo mesquinho superou os padrões nobres das épocas passadas. O dinheiro é rei. Muitas pessoas sem valor desfrutam de riquezas e abundância, ao passo que pessoas de mérito e valor seguem de mãos vazias. Esta crítica tacitamente supõe que sob o ancien regime os aristocratas se distinguiam por sua virtude e que deviam sua posição e rendimentos à superioridade moral e cultural. Torna-se muito necessário por fim a esta fábula. Sem expressar qualquer julgamento de valor, o historiador não pode deixar de enfatizar que a alta aristocracia dos principais países europeus era descendente de soldados, cortesãos e cortesãs que, nas lutas religiosas e constitucionais dos séculos XVI e XVII, sabiamente puseram-se do lado dos que permaneceram vitoriosos em seus respectivos países. Se, por um lado, os conservadores e os inimigos progressistas do capitalismo discordam em relação à avaliação dos antigos padrões, por outro, eles concordam plenamente em condenar os padrões da sociedade capitalista. A seu ver, quem conquista fortuna e prestígio não são as pessoas de reconhecido valor, mas sim as frívolas e inúteis. Ambos os grupos parecem desejar a substituição dos métodos manifestamente injustos vigentes sob o capitalismo laissez-faire por métodos mais justos de distribuição. Ora, nunca se contestou que no capitalismo sem obstáculos saem-se melhor aqueles que, do ponto de vista dos padrões de valores eternos, devem ser os preferidos. O que a democracia capitalista de mercado não faz é premiar as pessoas de acordo com seus verdadeiros méritos. Valor próprio e dignidade moral. O que torna um homem mais ou menos próspero não é a avaliação de sua contribuição a partir de um princípio absoluto de justiça, mas a avaliação por parte de seus semelhantes, que aplicarão somente o critério de suas necessidades, desejos e objetivos pessoais. O sistema democrático de mercado é exatamente isto. Os consumidores são supremos, isto é, soberanos. Desejam ser satisfeitos. Milhões de pessoas gostam de beber Pinca Pinca, uma bebida preparada pela multinacional Pinca Pinca Company. Milhões gostam de histórias de detetive, filmes de mistério, jornais que trazem histórias em quadrinhos, touradas, lutas de boxe, whisky, cigarros e gomas de mascar. Milhões elegem governos ávidos para armar e patrocinar a guerra. Assim, os empresários que fornecem de forma melhor e mais barata todas as coisas necessárias à satisfação desses desejos tornam-se ricos. O que conta na estrutura da economia de mercado não são os julgamentos acadêmicos de valor, mas as avaliações verdadeiramente manifestadas pelas pessoas ao comprar ou deixar de comprar. Para quem reclama da injustiça do sistema de mercado, cabe somente um conselho. Se quiser enriquecer, tente satisfazer o público oferecendo-lhe algo mais barato ou de que ele goste mais. Tente superar a pinca-pinca fabricando uma nova bebida. A igualdade perante a lei lhe dá o poder de desafiar qualquer milionário. Será, num mercado não sabotado por restrições impostas pelo governo, culpa exclusivamente sua se você não conseguir sobrepujar o rei do chocolate, a estrela de cinema e o campeão de boxe. Mas se você, em vez das riquezas que talvez conseguisse ao escolher o ramo do vestuário ou do boxe profissional, preferir a satisfação obtida ao escrever poemas ou filosofia, está livre para agir assim. Então, com certeza, você não ganhará tanto dinheiro quanto os que servem à maioria das pessoas. Porque essa é a lei da democracia econômica de mercado. Aqueles que satisfazem um número menor de pessoas conseguem menos votos, dinheiro, do que os que satisfazem os desejos de mais pessoas. Na caça ao dinheiro, a estrela de cinema supera o filósofo. Os fabricantes de pinca-pincas superam o compositor de sinfonias. É importante entender que a oportunidade de competir pelas recompensas que a sociedade tem para distribuir é uma instituição social. Ela não pode remover ou aliviar as desvantagens inatas com as quais a natureza discriminou muitas pessoas. Não pode alterar o fato de que muitos nascem doentes ou se tornam deficientes no decorrer da vida. O equipamento biológico do homem restringe de forma radical o campo em que ele irá agir. A classe daqueles que têm condições de pensar por si está nitidamente separada da classe dos que não têm essas condições. E essa é a leitura. Porque a partir de agora o Mises vai começar a falar sobre o ressentimento das pessoas perante o capitalismo. E isso vai ser uma leitura que foge do meu objetivo. Meu objetivo é apenas falar de capitalismo. Hoje, nessa leitura, nesse vídeo. Depois eu falo do resto. Então, o que o Mises está colocando aqui de forma simples, sucinta e clara? O capitalismo é o único sistema que permitiu a mobilidade social. O único. Essa mobilidade social não existia em outros sistemas. Também não existe no capitalismo. No socialismo, perdão. No capitalismo, você pode enriquecer. A única coisa que você precisa para enriquecer é satisfazer os outros indivíduos da sociedade. É tudo que você precisa. e uma pessoa que é rica, milionária, que não satisfizer os seus patrões, os consumidores, será devolvida à pobreza. Ou, pelo menos, vai parar de enriquecer. isto é o capitalismo. E quem é que manda no capitalismo? Quais indivíduos são os senhores sob o regime capitalista? Os consumidores. Qualquer consumidor. Ou seja, todos os indivíduos, todo mundo. não existe sistema que consiga democratizar de forma tão eficiente, de forma tão verdadeira as escolhas da população como o capitalismo. Não existe. Nada. Nada. consegue dar mais poder para as pessoas. E de forma tão distribuída. No Ação Humana, o Mises fala que cada centavo é um voto no sistema capitalista. E os ricos têm mais votos porque eles foram os ganhadores das eleições anteriores. num sistema de eleições que continua indefinidamente dia após dia. Você quer definir um sistema político onde os políticos não roubem, onde os políticos se se comportam de forma justa, que atendam aos interesses da população, que dialoguem com os movimentos sociais, que tentem ajudar as minorias, que tenham atenção às minorias. O sistema que melhor faz tudo isso é o capitalismo. Um capitalismo sem Estado, sem governo. eterno. Por que isso? Porque o desejo de um homem, o desejo de um indivíduo, é a fonte de riqueza de outro. Se você for capaz de agradar toda a população, uma quantidade enorme de indivíduos, você vai se tornar rico, você vai poder atender às suas necessidades. Então, o caminho para você se tornar rico, se tornar poderoso, se tornar satisfeito, é satisfazendo aos outros primeiro. Então, para você atingir o seu fim, o seu fim egoísta, o seu fim próprio, o seu desejo próprio, você só vai conseguir fazer isso se você satisfizer os desejos dos outros antes. Antes. Não existe outra forma no sistema capitalista. Você só consegue a sua felicidade se, antes disso, você garantir a felicidade dos outros. Um sistema político consegue fazer isso? Um político, ele consegue se satisfazer apenas depois de satisfazer os seus eleitores? De forma alguma. De forma nenhuma. a gente elege hoje um político na esperança de que ele não quebre as promessas dele. Esperança geralmente quase morta. Quem é que se frustrou? Quem está ouvindo? Quem é que se frustrou com as eleições? Quem é que se frustrou com o candidato que votou? Eu me frustrei. Eu votei no Oeste em 2014. Essa semana ele vai ser julgado pela STF. Quem é que votou na Dilma? Ou no Lula? Ou no Fernando Henrique? Ou no Collor? A gente elege essas pessoas e se frustra. A gente vê elas quebrando promessas. É cotidiano, né? Político. Quando você vai fazer ciência política numa faculdade os seus amigos eles brincam com você falando que a sua grade curricular vai ser propina 1 propina 2 roubo 1 roubo 2 mentira 1 mentira 2 caixa 1 caixa 1 2 o político de hoje é aquela pessoa cheia de sorrisos tá sempre bem vestida mostrando uma boa imagem que você não confia uma palavra do que ele diz uma palavra que tem aquela retórica venenosa escorregadinha não é isso o político não é o cara que se especializou em mostrar uma boa imagem em vender as propostas mesmo que elas sejam horríveis pensa bem os políticos eles são isso e os capitalistas o que é que eles são? um cara que tá desesperado pra diminuir os custos da sua produção pagar menos salário sim vai pagar menos salário ah mas eu não aceito trabalhar pra esse salário ah então eu vou te mandar embora ah tá bem eu consigo trabalhar pra outro cara que me paga mais não tem problema o capitalista o empresário o burguês ele tem como foco agradar o consumidor o consumidor é o soberano é o rei como diz o Mises no seis lições o rei do chocolate não é um rei é um servo é um servinte ele serve ao consumidor o consumidor sim é o verdadeiro soberano no capitalismo ninguém mais e o consumidor ele é um senhor imprevisível rancoroso emotivo em qual que é o nome? intolerante aos erros e às falhas o consumidor não perdoa o consumidor é aquele que vai dizer se uma empresa vai prosperar ou vai falir e por isso as empresas fazem de tudo pra agradar os consumidores de tudo o cliente sempre tem razão e hoje isso está se tornando cada vez mais verdade como assim? se você pega uma pensa por exemplo na JBS da carne de papelão quem é que vai comprar carne dela agora? poucas pessoas né? o consumidor não perdoa quando saiu aquela notícia da carne da JBS ser de má qualidade de ter pedaços de papelão essas coisas todas teve um processo jurídico que começou lá pra aplicar uma multa nela não sei o que não sei o que não sei o que eu não sei que fim isso teve nem quanto tempo demorou pode ser que ainda esteja em em tramitação no dia que saiu a notícia sobre isso as ações dela despencaram ela perdeu se eu não me engano milhões ou até bilhões em capital em ação em ações o faturamento dela despencou essa é a multa que os consumidores aplicaram a JBS uma empresa que por exemplo daquela barragem que estourou que arrebentou que inundou um monte de coisa eu não lembro agora qual que era eu não lembro se era a Vale eu acho que não era a Vale acho que não era essa empresa ela vocês lembram da de como ela foi se desviando se esquivando dos processos jurídicos de multa sobre ela o mercado aplicou uma multa sobre ela os consumidores dela no capitalismo qualquer merda que você faça seja por negligência seja por incompetência às vezes até por causa do acaso você é penalizado qualquer coisa o capitalismo é o sistema mais democrático já criado pela humanidade mais democrático cada um tem um punhado de votos e distribui esses votos da maneira que melhor lhe convier e nenhum voto é desperdiçado e você pode votar o quanto você quiser em cada uma das em cada uma dessas empresas e mais você pode se tornar dono dessas empresas também se você acreditar muito nelas você pode comprar ações você pode ser dono da Apple você pode ser dono do Facebook você pode ser dono do Netflix você pode ser dono da Vale da Petrobras apesar de ninguém querer ser dono da Petrobras você pode ser dono do Itaú você pode ser dono da Ambev da Cinemark qualquer uma dessas empresas eu estou sendo muito genérico aqui você pode ser você pode ser dono só das empresas que tem capital aberto sim, mas ainda assim poxa, você tem Ambev você tem Itaú Petrobras é, hoje não está muito bom, né ser dono da Petrobras ser acionista da Petrobras mas você pode você tem essa liberdade você pode usufruir do que o capitalismo tem a te oferecer e não existe nenhum sistema com uma mobilidade social tão grande ao longo da sua vida você consegue construir patrimônio você consegue enriquecer você consegue subir os degraus da prosperidade e ficar rico é o sonho de todo mundo e não é não é um sonho inalcançável é alcançável sim só no capitalismo outros sistemas não você vai ser um operário para sempre você nunca vai entrar no comitê soviético de planejamento nunca por quê? porque você não é do partido porque o partido não confia em você e se bobear o partido pode te executar ou te mandar para a Sibéria então toma cuidado com o que você fala porque se a gente não gostar a gente vai te ferrar o capitalismo é o melhor sistema democrático já inventado pela humanidade eu não vou cansar de repetir isso eu espero que vocês tenham gostado da discussão espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham se entretido e boa noite